Em Várzea Grande, carroceria de bitrem se solta e atinge casas do bairro Icaraí. Os detalhes com o Fernando Moreno. Outro caso. É que pode acontecer, tá vendo? Vamos ver aqui na tela do cadeia. A carreta em questão é esta que está estacionada aí. Ela tem algumas avariações, poucas, né, diante do que aconteceu. Veja só, ela estava estacionada, segundo informações, mais acima um pouquinho. E isso fez com que ela pegasse bem mais velocidade. Desceu um desses bitrems, né, são dois compartimentos. O reboque leva esses dois bitrems. Um, esse último, se desprendeu e veio descendo, veio descendo e atingiu aqui, ó. Este muro, são sete padrões de energia elétrica. Sete, a fiação está aí toda jogada. Aqui mais embaixo é uma kitnet, né? Os muros aqui foram completamente destruídos. Portão, vocês vão ver a situação em que ficou o portão juntamente com esse padrão de energia. No total, são sete padrões em que foram arrastados pela força deste bitrem desgovernado. E quando ele chega ali embaixo, nessa kitnet, onde vocês vão ver ali na frente, depois de passar por cima dessa força, quando eles chegam aí na frente, quatro criancinhas brincavam aqui. Isto é o que chamou mais a atenção dos moradores, se deixou as pessoas um pouco assustadas. Felizmente, não tem ninguém ferido nessa questão. E, claro, essas crianças, né, que brincavam aqui na hora em que a carreta, ou melhor, um desses bitrems, desceu aqui desgovernado e, claro, numa velocidade enorme. Olha só, um muro, dois muros, três muros, portões, tudo foi arrastado com uma força. Imaginem aí, descendo esta rua aqui no bairro Icaraí. Foi um susto tremendo. Foi um susto tremendo. Eu estava aqui em casa, foi um susto tremendo. O senhor tinha minicrianças aqui e tudo mais, né? É, tinha minicriancinha aqui, eu chamei a minicriancinha correndo, veio para cá, Isabela, foi para lá e veio para cá, foi para lá. Ninguém ferido, né? Ninguém ferido. Bom, este rapaz aí é o motorista da carreta, ele prefere não gravar entrevista, ele disse apenas o seguinte, que estacionou ela aqui do lado, porque ele ia descarregar aqui. E fez todos os procedimentos, né, de travar a carreta e... Uma fatalidade, aconteceu. E segundo ele, o seguro vai pagar todos os prejuízos. As imagens do Roberto Garcia, com apoio do Olavo Colano e o Fernando Moreno, para o Cadeia Neles. E aí Tchau, tchau.